Olá meus amigos, muitos aí me perguntam, as pessoas do canal aí, por que a qualidade da minha água é tão cristalina, entendeu? Bem, segredo na verdade não tem nenhum, porém eu vou falar alguns fatores aqui que podem ser que influenciam nessa qualidade da água, essa água está bem cristalina, agora no momento não vai dar para mostrar essa água tão cristalina devido a luminosidade, a claridade aqui agora, mas nos vídeos anteriores aí vocês já viram, então na verdade eu atribuo essa água cristalina do sistema ao sistema de aquaponia, entendeu? As taiobas, que faz essa filtragem aqui no sistema na cama de cultivo, certo? É um sistema de circulação de água bem feito, eu tenho aqui duas bombas, cada uma cerca de dois mil litros d'água circulando a água aqui, a descarga da cama de cultivo de vez em quando ocorre aqui também, a cada mais ou menos 20 minutos, ó, corre uma descarga, eu vou desligar ali para facilitar melhor, para mostrar para vocês. Pronto, desliguei as bombas, as duas bombas aqui, então o que é que acontece? O meu sistema, ele se resume a essa caixa de mil litros aqui, essa caixa de mil litros, com o sistema de overflow aqui, onde toda a sujeira, ela é colhida lá no fundo, as fezes dos peixes são colhidas ali no fundo, e é captada aqui pelo overflow, e vem para cá, para este decantador, onde eu tenho aqui no momento, algumas fezes, é, boiando aqui, ó, algumas sujeiras aqui do decantador boiando, então eu retiro aqui, quando eu vejo que o sistema, ele está saturando, quando ocorre isso aqui, ó, o sistema está saturando, eu dei algumas fezes aí, boiando, criando bastante limo, é, bastante algas aí, né, esses algas assim, ó, então é hora de fazer uma limpeza no sistema, eu procuro, é, dar uma, fazer uma sinfonagem aí, nos dois decantadores que eu tenho aqui, esses dois decantadores, tirei aqui, essa sujeira, vou fazer uma limpeza lá no fundo, dos decantadores, fazer uma limpeza lá no fundo, dos decantadores, e além desses dois decantadores que eu tenho aqui, pessoal, eu tenho também esse filtrozinho aqui de perlon, que eu coloquei aqui uma telinha de, uma proteção de ventilador, e aí eu coloco o perlon, quando esse perlon satura, eu troco ele, isso acontece mais ou menos uma vez por mês, aqui é o santo, onde fica, as duas bombas, é uma caixa de 500 litros, onde fica duas bombas, e onde fica aí, alguns lebistas, uns golfezinhos ali, aqui raramente eu faço alguma limpeza, né, e a água retorna lá, novamente para a cama de cultivo, onde ocorre toda essa filtragem, biológica aí na cama de cultivo, eliminação aí, da amônia, transformando em nitrato, em nitrito, e depois em nitrato, então, na verdade, não tem nenhum segredo, né, troca de água, eu não faço, não faço troca de água aqui, vamos dizer, ah, vou fazer TPA, não, não faço TPA, entendeu, faço apenas o que, apenas a reposição da água, que evapora, entendeu, a água baixou, e até certo ponto, eu faço uma reposição, e nunca tive problema, com qualidade da água, você pode ver aqui, as minhas plantas, a outra questão, como o meu sistema, é um sistema de aquaponia, ele deveria ter, eu deveria usar, o quelato de ferro aí, né, para, para fazer aquela, substituição de ferro, a colocação de, inserir ferro no sistema, para as plantas, porém, eu não faço uso disso, entendeu, não fiz ainda, por, as questões até de, sei lá, eu deveria ter feito, mas, acabei não comprando, o quelato de ferro, e, e não coloquei, mas, se fizesse, seria até melhor, e se eu usasse também, mas, só que se eu usasse aí, o quelato de ferro, não teria essa água, mais cristalina, igual eu tenho, entendeu, dá para fazer umas, excelentes filmagens, aqui, eu estou vendo, que de vez em quando, eu tenho que fazer, uma limpeza também, nessa tubulação, mas isso demora bastante, essa água, que corre, que cai aqui, na cama de cultivo, não é essa quantidade, o tempo todo, eu estou enchendo aqui, só para mostrar, para vocês aqui, a descarga, aqui, da cama de cultivo, que ela vai ocorrer, agora a pouco, e a água, até deu, começou, a dar uma esverdeada, viu pessoal, mas isso é normal, acontece de vez em quando, só que, para isso, o que eu faço, vou fazer aquela limpeza, que eu falei, que é sinfonar lá, os decantadores, aqui, a descarga, da cama de cultivo, isso aqui, é muito importante, que é essa circulação, de água, então pessoal, não tem segredo, meu sistema, é esse aqui, dois decantadores, sistema de overflow, pegando a água, por baixo, e caindo aqui em cima, certo, dois decantadores, que são limpos, quando, quando, suja bastante, começa, criar esse lima, aqui, nas laterais, eu faço uma limpeza, quando eu vejo, que a amônia, está um pouco alta, também, começa a querer subir, um pouco, eu faço essa limpeza, esse filtro mecânico, aqui, que é com perlon, e o filtro biológico, que é a cama de cultivo, ok, valeu pessoal, qualquer dúvida aí, só mandar um, uma pergunta aí, um questionamento aí, que na medida do possível, a gente vai respondendo, forte abraço,